Beleza galera? Estou aqui de volta com mais um vídeo. Galera dessa vez eu vou fazer uma Gameplay estreando os Playmove do PSVR que eu comprei há pouco tempo atrás, inclusive fiz uma unboxing com a Gameplay do Resident Evil 7 Vou mostrar pra vocês aqui, esse é o Playmove, ele tem um gatilho aqui ele tem os 4 botões aqui, triângulo, x-bolinha, quadrado, esse botão aqui serve como uma ação no jogo tem Start, Select dos laterais e também o gatilho, são dois Playmove que vai funcionar como a sua mão, vai ser a arma do jogo, por exemplo a pistola, qualquer coisa do tipo você pode pegar objetos e tudo mais Vou estar jogando este jogo aqui, que veio junto com o PSVR Blood and Touch, é um jogo de tiro em primeira pessoa é feito especificamente para o PSVR com os Playmove né? Então vamos lá galera, vamos lá para o Gameplay vou deixar a Facebook aí para vocês acompanharem aí Vou fazer o Gameplay de mais ou menos uma meia hora, 40 minutos vamos ver até onde vai, beleza? Daqui a pouco eu volto Então galera, estou aqui no menu principal de Blood and Touch Se eu não me engano né? E traduzindo aí seria Sangue e Verdade Ele está traduzindo para o português Ó, a gente usa as cordinhas, essas cordinhas aqui que já vem no Playmove para não ter risco de cair no chão né? Você pode escapar da sua mão e cair no chão Mão esquerda e mão direita do personagem Tem uns botões de ação, gatilho como eu falei Vamos lá, vamos iniciar Controle de movimento selecionado Totalmente em 3 dimensões Vamos lá, começar aqui Vamos ver opções Áudio, legenda O legal é que ele está... Ah, vou colocar não Deixa aqui ó Ele está dublado em português É isso que eu acho legal, cara Vamos lá, novo jogo Vou colocar no modo normal Sim, confirmo Música foda hein? E aí, beleza mano? Ryan Marks Deixa eu sentar aqui, não estou cansado cara Não parece nada bom né? Tive dias melhores Então quem é você? Meu nome é Carson, chegaremos lá Eu e você estamos no mesmo lado a propósito Que isso? Educação física? Tenho direito a um advogado? Não precisa de advogado Mas precisa de mim Pelo amor de Deus Pode ter esquecido na emoção de que está muito encrencado Olhe em volta, Ryan É isso? Esse é o resto da sua vida sentado na porra de maçã Imagine Vai acumular prisões perpétuas, terrorismo, conspiração, sem contar assassinatos Não quer conversar? Não quer conversar? Deixa eu dizer o que eu sei Ryan Marks Olha onde estou, cara Nossa, mano Chique Tô pedindo Como eu falei Play moves, são as mãos Personagem Me dá uma arma aqui, ó Carrega aqui, ó, acho que ia pegar O pente aqui, carrega Para centralizar a posição Entrando no complexo, iniciando a extração do refém, câmbio Atira no alvo Errei Guarde a arma Ok Guarda a arma Pega a punição Isso vai ser útil Ah, você pode pegar tanto com a mão esquerda como a direita Você pode virar com as duas também, ó Você vira com as duas ou com uma só Vamos lá Acho que eu vou carregar aqui, né Deixa eu pegar aqui a munição Não Nossa Acione o alarme Eu já carreguei, cara Olha que filha da rain Morre, maldito Boa Batei Batei Sobe ataque Vem aqui Vem aqui e morra Maldito Bola ré Miserável Porra Quase morrendo aqui Miserável Porra, meu Eu tô com a mira! Morre! O cara não morre! Não dá certo, eu nem acho. Porra, não morre não? Finalmente, cara? Caramba! Cara, esse aqui é muito da hora, cara. Cara, esse aqui é muito da hora, cara. Eu só preciso das minhas ferramentas. Beleza, a gente tem que pegar aqui, ó. Usar uma missa, né? Vamos lá. Colocar outra. Gira. Vamos, Ryan. Alímpia, devagar. Vamos, invadidos! Toma! Vamos lá. Até a xícara eu posso pegar também, ó. Olha, dentro dela, no fundo e... Joga! Vou pegar aqui, ó. Uma garrafa de vinho. Ake, ó. Ake. Ake, ó. Ake, ó. Ake, ó. Eu não entendi nada! Eu não entendi! O que que esse aqui é nada? O que que tem aqui dentro? Na hora! Contraiador, né? Bem! Ok! Ok! Nada! Ok! 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 Eu recomendo que vocês sempre joguem no fone! Audio 3D Deixa eu colocar aqui! Clicatinho! Ah! Isso aqui é para desparafusar! Vamos para desparafusar aqui! Porta eletrônica! Ok! Parece que estou no lugar certo! Ok! Se prepare! Aqui! Aqui! Não! Mas é uma atreladora! A porta é reforçada! Parece que vou fazer barulho! Quebrando a porta! Acabou, cara! Colocando um C4 aqui! Certo, corre! Não vamos fazer barulho! E aí? Ficouiam! Morri! Soltaram a sua amiga agora, né? O importante é que eu estou aqui, cara. Calma, eu vou ajudar o C, calma aí. Aqui ó, acho que é esse. Deixa eu ver. É Misha, né? Me dá uma estimativa de combate. Na chegada, vi de 7 a 10 homens com rifles e 5 com pistolas. É a melhor estimativa. Ok, vamos. Comunicação. Entendido. Checagem de arma. Munição ok. Arma também. Estravada? Sempre. Firme. Vai. Firme. Vai. Se prepara, velho. Deixa eu pegar aqui. Peraí, show. Eu sou canhoto, né? Então. Melhor do esquerdo. Vai estar uma grande confusão lá fora, cara. Ah, vou pegar o direito. Deu pegar o treinador. Vai. Eu sou canhoto. Eu sou canhoto. Eu sou canhoto. Vai. Vai. Opa! Vamos dirigir agora Opa! Ficou até todo aqui Acabei tirando o meu amigo aqui . . . . Opa! Mas meus caras Atras de o chão Aqui ó Toma! Muito boa Fizerar, mora mora! Bom trabalho Bom trabalho Tá abusando, tá abusando! E dois, um, distração por helicóptero em zero, seis, nove, sete, seis, um, dois, um, encontro a novecentas horas, Zulu, câmbio. Entendi. Ahahahah! Eu sou o Jota descreve, cara. Te concentra, idiota! Que imenri, idiotas! Boa! Boa! Você faz o seu serviço, eu faço o meu. Mais ou menos, mais ou menos. Aqui ó, tem jogos que parece o move durante o jogo, aqui no caso parece a mão ou a árvore, mas tem jogo que é o move. Vamos viajar agora, cara estou no avião, não acredito, mas não dá para a janela, no caso que não dá. Aqui já tem uma limitação maior, não consigo olhar para a janela, mas dá para ver. Aqui eu estou arrasando o avião, tem um cara dormindo aqui, acorda cara, acorda. E aí, beleza? E aí, irmãozão? É. É. Esse é um carro novo? Sim. Comprei faz um tempo. Bem legal, né? Sim, é muito discreto. Da hora, hein? Ainda usa aquele anel horrível? É claro. Cadê o seu? Perdi ele. Perdi. Perdi. Ei, adivinha quem eu vi semana passada? Quem? Gary Moss. Quem? Gary da cabeça pequena? Essa ainda é menor agora. Quem se incomodava com isso? E você dizia que parecia uma uva com o rosto desenhado. Que porcaria é essa? Carboidrato. Carboidrato? Sim, você sabia que maçã é basicamente um carboidrato grande? Carboidrato. Larguei as frutas. Não tem cerveja? Cerveja não é fruta, é grão. Aqui. Prova. Como que usa isso, cara? Carboidrato. Que droga! Caiu. Caiu! Não sei como usa. Como é que tá? Você me conhece. E como tá a mãe? Acabou de perder o marido. Como acha que ela tá? É, galera. Esses são irmãos Estou vendo até o vento aqui Se mexendo Incrível, muito bem feito É um dos jogos mais novos do VR Gostei deste jogo Muito bom Que moral Era fumar aqui, cara Sim É bom te ver também Idiota Isso aí, cara Prontinho Firme Essa moça É a mãe do Brian Bom ter você de volta Como você está? Joia Não pode Estou mentindo Ah, você sabe Funeral bonito As flores eram lindas Seu pai teria odiado Sim, teria Mãe Talvez seja a hora de começar a pensar em si mesma Fique fora disso Fazer um cruzeiro Comprar um trailer Trailer? Não posso só ir embora Tem gente contando comigo E quanto ao Nick e a Michelle? Mãe, o Nick tem 34 anos Acho que ele vai ficar bem Você entendeu Estou falando sério Talvez deva se afastar O pai não queria você se preocupando com os negócios Sabe o que ele iria querer? Que todos saíssem Pra ele assistir a sinuca Tinha tanto orgulho de você Sabe disso, não é? Eu sei Nossa, você é tão parecido com ele Ele tinha a sua idade quando conheci E quando foi? 1937? Mas ele era mais engraçado que você Obrigado Eita! Entra! Eles me cercaram Certo, certo Fomos rendidos Larguei Não tem arma nenhuma Não, não, não Escuta Não tem ideia com quem está lidando Só larga Seu merda Assassina, miserável Não Não Ok, está limpo Tadinha Olha só Não sei que tem Foi no vidro Uma lesão Isso é uma lesão, cara Ele se moveu É É Sabe quem eu sou? Sim, claro que sabe Pra quem não sabe Meu nome é Anthony Sharp Sou um homem de negócios E como os homens de negócios Vou buscar novas oportunidades Só se for Acabei de enterrar meu marido É, eu sei E é uma coisa terrível Mas como eu disse Novas oportunidades Acontece que é muito difícil Reunir todos vocês E a minha oferta é pra família toda Sim, podemos apressar isso, Tony Tem um encontro hoje Se você abrir a boca de novo Eu vou pôr uma bala na cara dela O que você quer? O que eu quero? A sua operação Toda ela Redes ativos Ah, eu não preciso dizer como funciona Vocês já fizeram isso muitas vezes Vocês só continuam fazendo o que estão fazendo Pensa nisso Pensa nisso Como Uma fusão Exceto você Sai daqui, cara Sai daqui, vai E paciência não, cara Tá tentado a resistir Mas realmente não recomendo isso Não quero que seja uma aquisição hostil Tenho certeza de que não quer isso Respeito muito você, Annie É uma mulher inteligente Fará a coisa certa Certo Eu acho que acabei por aqui Esse é meu irmão Kit Ele... Outro safado Como você E ele fará com que a transação seja feita sem problemas Certo Certo Quero os contatos Recivos Livros razão Agendas Vocês sabem Quero saber da última vez que vocês foram uma proctologista Vamos lá Anda, anda É que alguém limpa isso É, cara Eu tô fazendo uns cortes Eu tô cortando a parte da conversa com Que é mais conversa, assim Essas partes eu vou deixar Você faz de nós os irmãos Marks Pensou nisso agora, Kit? Ou você, Honey Vamos lá Beba um pouco comigo Vamos mandar bala Bala é essa cara Essas porra Trouxa Isso sim é sincronia Isso é coisa de gangster de verdade Então E agora? O que teria feito? Eu ia sumir Conversar com meu pessoal Ver em quem confiar Conseguir recursos E planejar um contra-ataque Num lugar seguro Você tem coisas de gangster de verdade, Carson Ele não calava a boca Certo Precisamos sair Saída de incêndio Me mantenha atualizada O Sharp está em algum lugar Ainda sem sinal? Por que ela está usando aquele fone? Vai trabalhar de telemarketing? Idiota O que temos? O Tony entrou em contato com algum dos nossos A maioria mandou ele a merda Alguém ajudou ele Descubra quem? Esconderijos? Tudo certo O armazém está seguro O Scott está chegando no pátio agora Vamos resolver o resto Meu cliente Alguém precisa contar para Sarah e as crianças Tamo nessa Vê se eles vão ficar bem A americana O que sabemos? Ela é militar Profissional Por isso você se borrou Você não está errado Ninguém sabe nada sobre ela É estranho Não dá pra... Espera Vai lá Precisamos falar sobre o próximo passo Damos um aviso e dizemos para ele se comportar Só está tentando porque o pai se foi Ele foi longe demais Ele não vai começar uma guerra Ele não aguenta Bom, claramente ele acha que aguenta Precisamos lutar ou estamos ferrados O Tony tem que sair de cena Entendi, valeu Sabemos onde o Tony vai estar hoje Bonitinho é você, hein? Gostei de você Ótimo, ele podia estar até em Marte É, ele vai estar cercado pelos melhores guardas Então a última coisa que ele espera é me ver lá Nada disso, Ryan Você fica fora dessa Pode funcionar Não, isso é loucura Você consegue? Eu consigo Você ouviu o que eu disse? Você não vai se envolver Mas eu já estou envolvido Posso entrar e sair antes que alguém saiba o que aconteceu Lido com situações e pessoas muito piores que Tony Sharp O Ryan está certo O que você está pensando? O Tony não vai parar, sabemos disso Ryan foi treinado para isso, mãe Se fosse outro, você não ia pensar duas vezes Mas não é outra pessoa Tu blancho está muito boa, galera Muito boa Ótima Tu blancho e brother Vem ver onde ele vai escolher o momento certo Por que esperar? Se temos uma chance de acabar com ele Vamos nessa Vamos nessa Vamos lá com firmeza Sem medo Primeiro sinal de problema, Ryan Tiramos você de lá Claro Que armas temos? Vamos lá ver então Provavelmente uma pistola Vem comigo Vem comigo O primeiro esconderijo do pai Não venho aqui desde criança Não achei que fosse precisar de novo É Só em casa de emergência mesmo Que bom que não esquecemos dele, hein É Vamos? É hora de dar uns tiros Vamos que vamos Vamos que vamos Aqui ó Normal eu dei modificador Acho que é aqui Não sei o que é É aqui É aqui Aqui ó Coloco silenciador Coloco silenciador Viro a laser É É Esse aqui não tá dando pra pegar C Modificação desbloqueada É É Aqui não tá dando pra pegar Acho que não dá aqui Acho que só no mundo fácil Que dá pra pegar Não tem certeza Não esqueça Agora Agora A gente vai pintar a pistola Aponte a pistola De tinta em sua arma A gente coloca aqui Aqui né Vem Vem Não acho que é aqui ó Pera aí Vou sentar onde que é Ai bacia Ai que delícia Esse arzinho Vamos pintar a pistola aqui Precisamos de ficar em contato pelo rádio Vou achar um fone pra você quando pronto vá para o cassino Vejo você lá Beleza irmão Acho que vou precisar de alguns explosivos. Vou ver o que posso fazer. Não tem nada aqui. Não, não, não. Cara, tem hora que eu fico tonto com a movimentação. Chuva! Ah, maravilha, velho! Certo, entrar e sair o mais rápido possível. Que delícia! Chuvinha! Atira! Atira no alvo. Olha o som da chuva. Se você estiver jogando com um fone de ouvido e tal, fica mais... da hora ainda. Fica chique. Pelo jeito que não acertou ele com força. Brancada. Vou usar a minha missa aqui. Só são fichas agora. Encontrei a frequência do guarda. Podemos ouvir o canal deles. Entendido. Estou acertando aqui. Difícil. Fox! Está acerto. Cara, muito difícil acertar essa cesta. Olha. Acertei? Vamos lá. Caramba. Ah, vamos lá. Vamos lá. Olha. Fica uma marca de tiro. Olha. Até nos chãos que ficam. Olha. Não sobe não. Atenção aqui. O senhor Sharp não vem hoje à noite. Mas quer tudo dando certo. Então, fingam que ele ainda é convidado de honra e se comportem. Ryan, ouviu isso? Porra, o Tony não está nem aqui. O Tony não está aqui. Mas o kit sai. Mas o kit sai. Sistema de câmeras. Ah, deixa quieto. Vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Porque senão vai se alongar muito. É empolgante. Mas, aqui é um vídeo. Não é live. Se fosse live. Se fosse fazer live. Com VR. Seria mais complicado. Porque... Não teria como não esse comentário. Essa parte seria ruim. Mas, olha o cara ali. Olha o cara ali. Olha o cara ali. Olha o cara ali. É um monumento. Eu ia terminar. Já ia encerrando o vídeo. Deu isso ai. Parece que eu estou morrendo já. Estou dormindo aqui. Ah, está com 12. Que miserável. Trouxa, velho. Eu vou me e-mail. Michelle, coloca o explosivo. Você lembra do que eu ensinei? Coloque... O explosivo. Isso. Insira... Um detonador. Isso. Boa. Cuidado. Pressione... Botão vermelho. Ok. Está armado. Boa, agora dá o fora daí. Ok, estou indo para o carro agora. Ryan, cuidado. Tá fazendo gol? Socorro, Rolf. Chique. É, aqui eu tenho... Ele tava explosivo aqui, né? A gente vem aqui. Troca. Ok. Colocando explosivo. É isso, galera. Vou encerrando aqui. Mais um vídeo aqui no canal. É, no gameplay aí. Pra demonstração aí. De jogos VR. É, o primeiro foi o Resident Evil 7. Agora está sendo aí, estreando o Supreme Movie aí. Com vocês. Pretendo trazer mais jogos aí com VR. Pra vocês acompanhar. Vai ser muito divertido, né? Estou gostando muito dessa... Dessa experiência fantástica. Poucos tem condições de ter. Mas, se você puder ter. Compre aqui. Vale muito a pena isso aqui, galera. É outro tipo de jogatina, cara. É outra imersão. É outra perspectiva totalmente diferente. No mundo dos games. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Deixe seu like. Favorito. E se inscreva no canal. Tira o sininho. Pra ficar sempre atualizado. Nas postagens dos vídeos. Então, galera. Até o próximo vídeo. E, como sempre digo. Fui!